Música É só pedir voto e nada, nada faz, só promessa, quem vai pedir promessa é santo Presta atenção minha gente no que agora vou falar, nas promessas que fizeram tá na hora de cobrar É só prometendo, entra prefeito, sai prefeito, é a mesma coisa Prefeito, doutor Lucas, ajude a gente aqui do setor 11, setor 10 Dê uma ajuda pra gente aí, que a gente é morador aqui há muitos anos e a gente tá com você Agora se não vier melhoria, não tem como a gente pegar o nosso voto e dar de novo A gente já não aguenta mais, a gente resolveu fazer faixa e se manifestar E em breve a gente vai estar indo na prefeitura com carneiro na mão, com faixa Reivindicando o nosso direito, entendeu, do IPTU que nós paga A equipe da TV em torno foi acionada pelos moradores dos setores 10, 11 e 12 Como vocês podem observar, aqui não existe infraestrutura Os moradores eles estão cansados, apenas de paliativo no asfalto Eles querem algo definitivo Você vê em setores mais novos, já tem asfalto e esse aqui continua abandonado Os moradores aqui se uniram e colocaram algumas faixas pelos setores Porém, a prefeitura veio e simplesmente retirou com o intuito de calar a população Eles não aguentam mais a sensação de abandono Eles apenas querem uma coisa O que vocês querem pessoal? Asfalto! 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 Aqui ó, no meio dessa buraqueira, aqui nós já tivemos um prefeito no setor Nós já tivemos um outro mandato de um prefeito que passou durante oito anos aqui Nessa vala aqui, ó, morando aqui nesse setor aqui, onde só fica o que não presta Para morar aqui no setor, você tem que ter muita coragem, entendeu E nós pagamos os nossos impostos em dias Eu provo que o meu IPTU é pago em dias, entendeu Me dá uma tristeza, eu já chorei, eu tenho um desgosto de parar Que eu moro nessa rua há 23 anos, entendeu Pagando IPTU em dias E quando eu entro nas redes sociais, eu só vejo falar de novo tempo, entendeu E esse novo tempo, ele não chega no nosso setor, entendeu É só na rede social, entendeu É querendo tombar aqui nessas pistas aqui, tudinho É arrebentando carro, arrebentando bicicleta, moto, arrebentando tudo E nós aqui ó, nós aqui sem recurso nenhum A gente precisando de uma coisa, mas não tem para onde ir Como é que é a época de chuva? É assim, é rebolando para o rio da chuva assim ó Chuva entrando dentro de casa e é de todo jeito A senhora mora aqui há tanto tempo e nunca mudou nada Há uns 50 anos que eu moro aqui ou mais E não tem recurso, não tem pista nenhuma aqui ó Aqui a situação aqui tá difícil, né Porque não tem um asfalto adequado Pode perceber que aqui nunca passou asfalto Não tem iluminação adequada nos postes, né Também é um atagal, né E corre um risco muito grande aqui para a população, né Também segurança não existe, né Porque, olha, como que o carro da velha tuta vai passar Na situação não tem como, né A única coisa que a gente tá pedindo aqui O asfalto adequado, né Iluminação e segurança, né É isso que a população mais quer Asfalto, não adianta o cascalho Entendeu? Porque o cascalho ele coloca hoje Amanhã chove, carrega tudo E aí? A população fica da mesma forma Infelizmente a gente não vê o retorno O que acontece? Eu até parabenizo o doutor Lucas Porque ele faz nos outros setores Agora, por que que não faz no nosso setor aqui? Setor 10, setor 11, setor 12 É um descaso aqui, ó Não entra o bombeiro Não entra a polícia Aqui, o Uber aqui Nós aqui tem que ir lá na marginal Para pegar um Uber Que eles não entram aqui Como é que vai entrar aqui? Como é que anda ali? Olha ali, ó Olha ali, olha ali Como é que vai entrar ali? Um carro ali Fora o que? Enchente Fora poeira Quando não tem poeira É lama E nós estamos aqui sofrendo aqui Olha aqui as pessoas aqui, ó Todo mundo aqui, ó Todo mundo aqui passa por luta aqui, ó Sai de madrugada As mulheres arriscam a vida Os homens também Assaltantes escondem aqui, ó Dentro dos matos aqui, ó E você não vê nada E a gente é só clamando Pedindo, 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 pedindo E nada Nem o paliativo é esse passar aqui esse ano Bom, a gente quer aqui respeito, né Porque a gente paga imposto A gente paga nossas contas em dias Paga IPTU Paga conta de água É cobrada uma taxa de esgoto na nossa conta Sendo que a gente não tem nada de saneamento básico aqui A gente não aguenta mais Tanta poeira, tanto buraco Tanto falta de respeito com o nosso povo E aqui é lama As crianças não podem subir de bicicleta Às vezes de noite eu preciso ir no mercado Tem que subir pela outra rua Quem desce de noite Minha filha, eu falei pra ela Sair de serviço porque Ficava ruim pra ela chegar às 11 horas Aqui é lama, poeira As crianças aqui A maioria tudo adoece Em época de coisa A gente tem que ficar Ou fica de janela fechada Morrendo no calor Ou fica de janela aberta Casa no Paralimpa Aqui meu vizinho aqui Asfaltou na beira da casa dele aqui, ó Mas lá também suja igual a minha Não tem nada aqui Nada aqui pra gente Nada aqui E aqui é uma água escorrendo aqui, ó Que isso aqui não é de morador, não Isso aqui é cano aqui mesmo Entendeu? Já tem dias que tá assim Eu já filmei já E ninguém vem resolver A prefeitura não vem resolver Porque isso aqui vai ser pago Não vai ser pelo prefeito Vai ser pelo bolso da gente Ó, a nossa luta aqui Ela Desde muito tempo atrás Que a gente vem lutando E sofrendo com esse mesmo problema Chama a imprensa Mostra a situação E ninguém faz nada Porque eles estão desrespeitando nós também, entendeu? Então assim Isso não é justo Pra esse povo sofredor Tá passando por isso Nada é feito aqui Há mais de 30 anos Nada é feito Pelo esse povo desse bairro sofrido aqui, né? Que vive sofrendo com buraco, lama e poeira Então é essa a nossa reivindicação, entendeu? É só isso que a gente quer É o respeito Pelo esse povo desse bairro Que tá sofrendo muito E seis anos aqui dentro dessa cidade O que falta nessa cidade É muita coisa É segurança em primeiro lugar que eu falo Que nós não estamos tendo É só o poder de Deus Que faz a gente sair de casa e chegar E aí é atacado na rua Tomado o que leva O que ganha dentro do mês O malandro leva E o sofrimento é grande Para o povo aqui nesse lugar E os buracos Que não tem rua É riacho seco Quando chove é cheio Então a gente tem que Ver isso aqui Realizado Pelo nosso prefeito É que eu moro no setor 12 Esse setor é muito esquecido, né? Sempre quando é tempo de eleição Todo mundo só promete Promete, né? E que é dessas promessas Tem dez anos que eu moro aqui E nada de asfalto Nada de... Nenhuma benfeitoria As escolas aí também É o maior perigo As crianças vindo para a escola É muito perigoso A gente nem pode deixar As crianças virem só E mesmo assim Nos dias que tá de chuva Até pra gente também Os pais também é perigoso Não só para as crianças Toda a comunidade Que não passa mais nem carro É... Que a Maria Uma hora dá necessidade Que tem uma pessoa doente A gente imagina Não tem nem como Chegar um carro, né? Pra se aproximar Pra tirar a pessoa Nem pra entrar Nem pra sair Aí... Isso é uma situação muito... É... Constante Difícil pra todo mundo Deixa a gente triste Por quê? A gente que trabalha Fora Não tem emprego na cidade A gente tem que ir pro DF Aí a gente tem que Fazer um... Arrudear Essa... Rua todinha Pra chegar Na BR Entendeu? Tem ônibus aqui Na rua de baixo Mas aqui, ó A gente não tem condição Aqui, ali parece que tem uma Cacolândia Aquilo ali Ali em cima ali Na outra rua Então a gente É uma sensação de Inseguranças E eu queria fazer um apelo Ao doutor Lucas Ele, como é o gestor da cidade Que ele pelo menos Passe uma máquina aqui Mande um pessoal da roçagem Pra roçar esse mato Eu moro aqui há 30 anos E sempre entra prefeito E sai prefeito E continua no mesmo Perrengue Nada é resolvido pra gente Ele disse que vai fazer A promessa é grande Mas nunca faz nada E a gente continua Aí, abandonado A situação da rua Né? Não passa nenhuma viatura Não passa nenhum Um... Um corpo de bombeiro Não passa nada Nem pedestre Muitas vezes Não tem como passar Como é que é a época de chuva? Nossa Não precisa nem sair de casa Porque não tem como Travessar nem pista nenhuma Nem de um lado Nem do outro É muita água Muita água mesmo É... Tem que arrumar um barco Porque não tem como Travessar não Não Passa não E eu moro aqui No setor 11 E dentro do começo Que eu mudei pra cá Disse que ia passar onde Ia passar não sei o que Mas nada passa E continua do mesmo jeito A Secretaria Municipal De Infraestrutura e Obras De Águas Lindas de Goiás Apresentam todos os esforços Para sanar os problemas Presentes no município Entretanto Algumas demandas Carecem de altos investimentos Os quais por meio Dessa gestão Estão no processo De captação Os casos dos setores 10, 11 e 12 Entram nesses corpos A partir do momento Em que somente Obras de pavimentação asfáltica Não resolveriam O problema da região Para que se tenha Uma efetividade Na resolução Da questão demandada As obras de sistema De drenagem Deverão ser implementadas Nos supracitados setores Essas obras São onerosas E de grande complexidade Necessitando De grandes investimentos A região Já está mapeada E assim que houver A obtenção Das respectivas verbas É considerada Uma das prioridades De execução Na medida do possível Medidas paliativas Serão executadas Para tentar amenizar A situação da população Do local E tentar trazer Uma melhora Na qualidade de vida E a partir do local E a partir do local E a partir do local